Começa agora Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Muito bem amigos internautas, estamos de volta com o Jornal em Foque, Manhã de Notícias, desta terça-feira, 30 de março. E depois de entrevistarmos o médico infectologista Evaldi Stanislau, ex-vereador da Câmara Municipal de Santos, nos concedeu uma bela entrevista com muitas informações da maior importância. E agora nós vamos entrevistar o presidente da Central Única de Favelas da Baixada Santista, o Deraldo Silva. Essa entrevista vamos fazê-la por telefone, porque estamos tendo uma dificuldade de contato, de conexão. Mas vamos fazer essa entrevista com o Deraldo Silva, que é o presidente da Central Única de Favelas, a Cufa da Baixada Santista. E eu gostaria, Deraldo, em primeiro lugar, agradecer a sua presença. Bom dia, Deraldo, obrigado pela sua presença. Bom dia, Fernando, Lascala. Bom dia, Fernando e Maria. É um prazer imenso. Bom dia aos ouvintes do Jornal Boca News. É um prazer imenso estar aqui e falar um pouco dessa realidade aqui da nossa região. Muito bem, Deraldo. Muito obrigado pela sua presença. E exatamente sobre isso que eu gostaria de começar essa entrevista, viu, Deraldo? Essa realidade que a população está enfrentando nesses tempos tão difíceis, sem trabalho, com lockdown, com dificuldades para sobrevivência, para manutenção, até mesmo para alimentação das pessoas, vivendo em condições muito difíceis, muito precárias. E eu queria que você nos falasse um pouco dessa realidade vivida nas favelas da Baixada Santista, você como presidente da Central Única dessa instituição, dessa entidade que congrega as favelas e as comunidades da Baixada Santista. Qual é a realidade? Fale um pouco a respeito dessa realidade, Deraldo, por favor. O Francisco, Fernando, né? Pois não. Sim. Um panorama, assim, breve aqui da nossa região, hoje a Baixada Santista tem uma estimativa de quase 2 milhões de habitantes, uma população de 2 milhões de pessoas. Sim. Segundo o IBGE, nós temos aqui na nossa região 20% de pessoas morando em periferia. Eles chamam de insul aglomerado normal, que é a favela. Sim. Em trocadilhos é isso, é a favela. Então, nós estamos falando aí em torno de quase mais de 300 mil pessoas vivendo em regiões de extrema necessidade, de extrema carência, de extrema necessidade de políticas públicas. e eu ouvindo um pouco a entrevista do doutor... Pois é. ...eu me preocupo... Claro. ...me preocupo porque se nós formos fazer um comparativo de março de 2020 a março de 2021, nesses dois períodos... Sim. Em março de 2020, nós tínhamos o início da pandemia, ela já instalada no Brasil e no mundo. Nós tínhamos o auxílio emergencial, algumas mães e algumas famílias recebendo de 600 a 1.200 reais. Nós estávamos numa fase de isolamento, de verdade, de distanciamento social. Sim. O comércio ainda estava aberto, a rua, a economia estava aquecida. E as pessoas conseguiam circular para poder conseguir o seu sustento. Hoje, a nossa realidade é lockdown, ou seja, há algumas restrições de circulação. Hoje, nós, quando eu falo nós, também moro em periferia, nós estamos sem o auxílio emergencial, por mais que o decretado, enfim, e algumas prefeituras estão também criando também esse dispositivo, mas ainda, de fato, isso não caiu na conta, nem na mão dos moradores da comunidade, o alto índice de desemprego e o comércio fechado. E aí, a minha preocupação, ela se dá em que segmento? Porque, bom, quais os instintos do ser humano? Um deles é o modo de sobrevivência. Claro. E aí, eu penso o seguinte, como um pai de família ou uma mãe, que é um número alto, 49% dentro das comunidades são mulheres chefiando suas famílias, e desses 49%, de 45% a 47% são autônomas. Ou seja, são guiaristas, faxineiras, que saem em busca também do seu sistema. Claro. Aí, eu me pergunto, e nós temos visto isso no Brasil inteiro, né? Geladeiras vazias, panelas vazias, dispensas vazias, e aí eu penso, como segurar essa família, essa mãe, esse pai dentro de casa? É. Se o instinto do ser humano, o nosso instinto é de sobrevivência, é fato que as pessoas vão sair em busca do alimento, é fato que essas pessoas vão sair em busca, sabe, do... A sobrevivência. A sobrevivência dos instintos necessários, exato. Isso é fato. A ciência existe, eu entendo que é necessário fechar, é necessário liquidar, é necessário quando se há possibilidades, e quando se há possibilidades. Qual a opção o povo da favela tem? Sem dúvida. Você tem a absoluta razão. Então, eu fico preocupado com isso. Claro. Eu fico preocupado. Hoje, o nosso cenário é esse. Pessoas dentro das comunidades passando fome, escolhendo qual refeição irá fazer, se o almoço ou se a janta, para que esse racionamento ou essa porção, ela se alongue, ela se prolongue um pouco mais. É verdade. Nós temos casos em algumas comunidades aqui da nossa região, de famílias de mães solteiras, mães solas, que já começaram a cozinhar no fogão a lenha, devido ao aumento também dos alimentos, aumento do gás. E aí, eu penso, olha o cenário. Dentro de uma comunidade onde o poder de combustão é muito alto, se vê na obrigatoriedade, para não passar fome, conseguiu ali um pouco de alimento, através da solidariedade, porque a favela é muito solidária, a gente tem que cozinhar na lenha. Na lenha. Até porque... A R$100. Até porque, né, Geraldo, com auxílio emergencial prometido, prometido, hein, Ninho? Porque, como disse você, o dinheiro não caiu na conta, nem na mão das pessoas ainda, é da ordem de R$150, R$170, mais ou menos. Imagine você, com o botijão de gás custando de R$90 a R$100, a pessoa se comprar um botijão de gás, não consegue comprar nem 5 quilos de arroz. Ou seja, é uma situação extremamente difícil. Nós temos no Brasil, Deraldo, você falou 400 mil pessoas, mais ou menos 20% da população da Baixada Santista, nessa dramática realidade. E no Brasil, nós temos 30 milhões de brasileiros em condições de absoluta miséria, abaixo da linha da pobreza, e que precisam necessariamente de auxílio, e auxílio diário, porque as pessoas têm que se alimentar diariamente. E ainda acrescento em relação a isso, Deraldo, a situação das escolas, escolas fechadas, sem que as crianças possam, ao menos, se alimentar nas escolas. Essa é a triste realidade que nós vivemos hoje. Então, acho que você fez uma abordagem muito interessante, o cenário muito difícil que hoje as comunidades vivem em todo o Brasil. Como pedir isolamento e distanciamento se a pessoa tem que sair de casa para o seu sustento diário, para sobreviver? Essa é a questão. Temos que viver da solidariedade de políticas públicas. É preciso que as prefeituras, o governo do Estado, o governo federal, de forma unida, resolvam esse problema e mantenham a população com condições, com renda mínima, renda básica, não é, Deraldo? Exatamente, Francisco. E a Cufa, a atuação da Cufa durante a pandemia, porque a Cufa também não é essa questão do assistencialismo. Sim, sim. A Cufa leva a comunidade, a favela, que é o nosso público, ao protagonismo dela. Nós temos a favela máxima de que na favela não tem carência, a favela é potência. Os moradores que não existem, eles são a base da engrenagem, que traciona todo o capital brasileiro. Então, é de lá que os grandes empresários têm os seus funcionários, em grandes empresas, em hospitais, em grandes comércios aqui da nossa região, pautada em três eixos, que é o porto, que é o turismo, sabe? E que é Cubacão ali, um polo industrial. E esses operários, a maior parte deles, estão instalados, são moradores de favela. Então, a favela é ela que produz todo esse giro de capital que a receita, ou seja, que o Estado, que o Brasil, que a nossa região necessita. E tendo esse fechamento, não tem como não sair. E a Cufa, percebendo esse cenário, nós ativamos no ano passado um programa chamado Mães da Favela, um programa nacional de mobilização de alimentos, de transferência de rendas. Alcançamos mais de 5 mil favelas a nível brasileiro, mobilizamos mais de 5 milhões de reais, transformamos esses valores em cartões de 120 reais por dois meses, para que essa mãe, para que essa família possa direcionar o valor, para comprar aquele insumo do momento, até para fomentar a economia local, que era um cartãozinho BR, Danelo, PicPay. Então, nós também provocamos alguns grandes empresários a investir em pequenos, comprar alimentos em pequenos comércios, até para que eles não fechem. E nós íamos lá e retiramos. Só aqui na Baixada Santista, nesse período aí, nós conseguimos atender quase 13 mil famílias aqui da nossa região. Aqui são mapeadas, até 2010, onde o IBGE, foram mapeadas mais ou menos umas 127 favelas na nossa região. Hoje, a estimativa é de 192. Então, a gente tem que ter. Alcançamos 57, quase 50 mil pessoas. E ainda existe um caminho muito longo a percorrer. E, através do Boque News e dessa oportunidade, eu faço evidenciar ainda essa necessidade dessa mobilização, dessa colaboração dos munícipes, dos empresários, da nossa região, para que a gente possa, de fato, aplacar a fome e, assim, as pessoas consigam diminuir essa circulação, até para que funcione de uma maneira muito contundente o local. A gente precisa dessa mobilização. Sem dúvida. De alimentos. Eu queria ouvir agora, Deraldo, o Fernando de Maria, que está aqui conosco, aqui nos estúdios. Fernando de Maria, por favor. Deraldo, participação do René Antunes, do treinador Ailton Farias, dando parabéns à Cufa da Baixada Santista, tendo à frente você aí, que não mede esforço para ajudar as comunidades. Deraldo, dentro dessa perspectiva, eu acho que é importante também a gente valorizar também as empresas que estão apoiando o projeto de vocês. Como é que pode ser feito para poder ajudar a Cufa, por exemplo, aqui na Baixada Santista, que vocês falaram que alcançam 50 mil pessoas, mas, infelizmente, não é um número ainda ideal, porque já são 192 favelas, nós calculamos aí algo em torno de 300 mil pessoas, pelo menos, que estão aí necessitando, neste momento, de uma atenção maior. Então, a gente tem aí praticamente, Chico, um sexto só que a Cufa está podendo atender, que já é um número significativo. Sim, sem dúvida. O tamanho de uma cidade de Mongaguá, por exemplo, que a Cufa já trabalha. Mas como pode ajudar aí o trabalho realizado por vocês, de que maneira, contatos, essas coisas todas, que são importantes aí para os nossos internautas também conhecerem o trabalho da Cufa. E uma outra questão também, à medida que as crianças estão ficando mais tempo sem escola, sem poder comer, a gente percebe muitas crianças pedindo em cruzamentos, nas ruas. E a gente sabe também que, infelizmente, infelizmente, o que acontece? A criança fora da escola, ela fica mais nas comunidades, enfim. E a gente sabe que, infelizmente, há um risco muito grande também de cooptação, enfim, pelo crime organizado. Há uma preocupação também, nesse sentido, dessas crianças fora da escola, o risco que elas estão correndo também. Existe algum trabalho, alguma coisa nesse sentido, de atraí-las para outro tipo de situação? Oi, Fernando, né? Sim, sim. Fernando, sim. No primeiro momento, você falou de logística e tal. Bom, a Cufa, ela tem bases em todas as cidades da nossa região e no Vale do Ribeiro. Cada base da Cufa em cada cidade, através de uma parceria, de um projeto social, dentro da comunidade, dentro da favela, que nós temos parceria, onde a gente consegue adentrar e ter toda essa logística lá dentro. Então, hoje nós temos uma central de atendimento única aqui na Baixada, que é o 13-988-690059. Repete, por favor, Geraldo. 13-988-690059. Então, é 13-988-690059. Essa é a central de atendimentos da Central Única de Favelas. Certo? 13-988-690059. É isso aí. Muito bem. Então, através dessa central de atendimento, se faz todo o contato e alguns doadores, eles gostam, assim, de direcionar também, até pelo fato, talvez, de ter vivido em comunidade, direto para a cidade. Aí nós ativamos o líder local da cidade e de lá eles disparam todas as doações. É fato agradecer muitas empresas que já têm doado. Nós precisamos reativar a DVD-Cenagro, que nós falamos aqui já novo de 2021. Nós reativamos o projeto Mestre da Favela e até o momento nós conseguimos cinco toneladas de alimento que já foram distribuídos aí em nossa região e continuamos avançando, né, na mobilização. Durante a pandemia, Fernando, a Cufa, ela percebeu que a evasão escolar, ela estava em um índice muito alto. Criança em casa, enfim, falta de internet. Nós viramos a chave do projeto Mães da Favela e fizemos um incremento nele e chamamos Mães da Favela ON. Nós fizemos uma parceria com uma grande operadora de telefonia móvel, conseguimos mais de 500 mil chips com seis meses de internet gratuída direcionada a plataformas de estudo, também direcionada também para plataformas de receitas, para que a mãe também possa fazer empreendedorismo. E nós iniciamos em outubro de 2020 e finalizamos agora em março de 2021. Então, nesse período de seis meses, essas crianças estavam evasivas da escola, elas conseguiram acessar a internet e assim conseguiram estar em dia com as suas lições, ou seja, ajudou muito, né? Então, pensando nisso. fora que também dentro das comunidades, assim como o professor Ail, que você citou aí, é uma base nossa da Pufa lá, existem os projetos sociais de inclusão social, através do esporte, através da música, através do campo. Nós temos o projeto Taça das Favelas, que é o maior torneio do mundo entre favelas aqui na nossa região. É lógico que não está ativo devido à pandemia, respeitando esse cenário, mas são projetos que trazem toda a inclusão a esse jovem, a essa criança que está na favela. Projetos chamados como Maria Maria, que são grupos de mulheres empoderadas, fragilizadas, a gente traz o empoderamento, violência doméstica, aumentou muito, mas muito, casos de mulheres que hoje passam a sofrer depressão, até porque nessa pandemia a mulher, ela ficou sobrecarregada porque ela acumulou o serviço de casa, ela acumulou o serviço de professora, ela acumulou o serviço de, sabe, de estar em casa com seus filhos e o cuidado dela, ou seja, ela mutuou tudo em cima dessas mulheres. E elas passaram a ficar muito mais fragilizadas. Então o projeto Maria Maria que nós estamos implantando em todas as cidades também, ela traz esse auxílio para que ali ela possa compartilhar, falar das suas comunidades e das suas experiências. Temos um projeto chamado Na Quebrada também, que é o Favela 360, que traz todo o ativo da favela e suas peculiaridades. e vamos avançando dentro de toda essa dinâmica, toda essa questão aí dentro das nossas comunidades. Muito bem, Deraldo, parabéns por todas essas iniciativas da Central Única de Favelas da Baixada Santista, que reúne, como você disse, 192 comunidades, mas é um trabalho gigantesco, um trabalho realmente que merece todos os parabéns pelas iniciativas realizadas, especialmente com as crianças, enfim, com as mães, ou seja, é realmente um trabalho magnífico. Parabéns, portanto, Deraldo Silva e a toda a Instituição Central Únicas de Favelas da Baixada Santista. E como você bem disse, há um mote muito interessante, favela não é carência, é potência, como você bem disse agora há pouco, viu, Deraldo? Fernando, mais alguma coisa, Deraldo? Não, pelo menos, agradecer ao Deraldo pelo belo trabalho realizado, que é importante aí também, nosso objetivo é sempre colocar todas as posições nesse momento difícil que toda a sociedade está passando, entrevistamos agora há pouco o doutor Evaldo com riquíssimos esclarecimentos, o Deraldo também sobre essas importantes informações, que a boa parte da população não tem muita gente, não tem nem ideia, mas existe, são 300 mil pessoas na Baixada Santista que vivem em situações muito complicadas e são elas que efetivamente precisam se deslocar para poder sobreviver efetivamente. É muito bonito, na piscina, alguns artistas, fica em casa, na piscina, fazendo atividade física, e aí o cidadão que efetivamente precisa, ele não tem condições nem pensar em ficar em casa, é um problema sério, e que nem o doutor Evaldo comentou, se não tiver também um retorno para a pessoa poder ficar em casa, infelizmente, ela não tem alternativa, a gente está vendo cada vez mais gente nas ruas, morando nas ruas, pedindo esmolas, nos cruzamentos, isso é reflexo desse momento, infelizmente, momento que nós estamos passando. É como bem disse o Deraldo, é um instinto de sobrevivência, não há como. E as pessoas que quiserem contribuir, vou repetir aqui o telefone da Central de Atendimento da Central Única de Favelas da Baixada, é o 13-98-869-0059, este é o número da Central de Atendimento da Cufas, Central Única de Favelas da Baixada Santista. Pois não, pois não, pois não, Deraldo. Também, a nível nacional, o site mãesdafavela.com.br, que através desse site as pessoas podem ir lá e depositar as suas ofertas, as suas doações, e após o momento, na verdade, inicia hoje, agora, a compra dos donativos e dos cartões virtuais, e eles retornam aqui para a nossa região e para todo o Brasil em cestas digitais para que nós possamos distribuir para essas mães para que elas possam dar um passo a mais diante desse momento. Isso, o site da mãesdafavela.com.br, então, dois para elas são mulheres guerreiras que lutam pela sobrevivência da sua família. Muito bem. Está ótimo, Deraldo. Olha, Deraldo, eu queria agradecer muito a sua participação, a sua presença aqui no Jornal em Foque, Manhã de Notícias, seus esclarecimentos foram muito importantes para dar conhecimento, visibilidade a esse trabalho magnífico da Central Única de Favelas da Baixada Santista na pessoa do seu dirigente, Deraldo Silva. Muito obrigado, viu, Deraldo, pela sua participação. Bom dia para você. Bom dia, Francisco, bom dia, Fernando, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Book News. É um prazer estar com vocês aí e não esqueçam, é 2 para elas, mãesdafavela.com.br e para a Baixada Santista aqui é 988-690059. Muito bem, o número da Central de atendimento da Central Única de Favelas da Baixada Santista. Este foi Deraldo Silva, presidente da Cufas, que é a Central Única de Favelas da Baixada, participando do Manhã de Notícias do Jornal em Foque. Você conferiu Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Apoio, Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.